Olá meus webes espectadores, trazendo mais um vídeo aqui para vocês no canal Velhos Cartuchos. Nesse vídeo trazemos aqui o Unping Pong King, que é um jogo de ping pong como vocês podem ver na tela. Então vamos iniciar o gameplay. Bom, como vocês podem ver o jogo é bem simples, vocês vão precisar de dois comandos aqui, como apareceu na tela é o L e o R. E conforme o lado que a bola vem, vocês vão tocar na tela. Aqui algumas instruções de como ganhar o jogo. Opa, essa deu ruim. Agora tá difícil, hein? Opa! Ganhamos uma, vamos tentar ganhar mais uma. Opa, atrasado. Próxima fase agora. Um ponto. Dois pontos. Três pontos. Mais uma fase. Opa, perdemos um ponto. Batamos. Opa. Betemos o jogo 3x1. 7 2 pontos 3 pontos Opa, perdemos um ponto Ganhamos novamente Agora, para as próximas partidas A gente vai ter que ganhar 5 pontos Para poder ganhar o jogo Como vocês podem ver, o aviso aí na tela Então vamos iniciar Opa, perdemos um ponto 2 pontos 3 pontos 4 pontos Acho que agora a gente vai perder 5 pontos Beleza, perdemos Então vamos encerrar o vídeo por aqui Se você gostou, deixe seu gostei Se estiver aqui pela primeira vez Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo